Fala tio Chico, boa noite. Oi Lucas, tudo bom? O senhor fala muito aí das pessoas terem consciência do dinheiro que tem para juntar. Você até tem dois, três bancos aí, três fintechs que você indica. Eu sei que você não pode indicar nada referente a aplicações, porque você não é formado nisso. Mas eu estou te mandando aí o canal de uma pessoa que é sensacional. Eu aprendi muito com ela. Não vou falar o nome aqui no áudio, mas eu te mandei aí. É a Natália, do Me Poupe. Para achar por bem, passar para os seus inscritos. É um canal muito bom que fala sobre aplicações do mais básico ao mais alto nível. Então assim, vale muito a pena as pessoas assistirem os vídeos. A Natália, do Me Poupe, tá gente? É bem legal a Natália. A Natália é bem legal. Eu gosto muito da Natália. Eu não assisto muito o canal dela, mas eu já assisti lá atrás. Olha, hoje o canal que eu indico é o Primo Pobre. Tá? Primo Pobre. Eu indico esse. Primo Rico eu não indico para vocês. O canal que eu indico é o Primo Pobre. É o melhor... É o melhor canal hoje para você que é lascado. Brasileiro, normal. E real, pé no chão. Sabe? Pé no chão mesmo. O cara pé no chão não fica inventando que você vai fazer supermercado de 300 reais. E ainda argumentando que era 2019. E 2019 não era. Você não conseguia fazer supermercado com 300 reais lá em 2019. Então é um cara muito pé no chão. É um cara muito real que fala... Que eu me sinto muito próximo ao Primo Pobre. Porque eu falo muito para a galera que... Eu falo para a galera que quer comprar uma moto BMW. Quer comprar uma moto de alta potência. Porque eu tenho moto também cara. Eu tenho moto barata. Eu tenho tudo quanto é tipo de moto. Mas eu falo para todo mundo. Eu falo com a língua da galera. Eu sei falar para o cara que tem uma moto cara. E eu sei falar para o moto que não tem dinheiro para comprar uma moto cara. Eu sou patrocinado por uma marca que é a Shinerei. Que vende moto para a galera que não tem dinheiro. Ou para a galera que não quer gastar muito em uma moto. E isso me orgulha muito. Vocês acham que eu fui... Tipo, o dinheiro me cooptou a aceitar a Shinerei. Vocês acham que eu não pensei? Não parei para pensar assim. Pô, velho. Shinerei tem um histórico complicado. Quando eu abracei a Shinerei, eles me procuraram. Na realidade, a gente se encontrou. Eu tenho um patrocinador que representa a Shinerei. A gente se encontrou. E eu pensei. A Shinerei tem uma história complicada. De motos muito complicadas lá atrás. Só que quando eu conversei com o Thomas. E eu vi o projeto da Shinerei para em 2, 3, 5 anos. E vocês vão ver. A bagaceira que a Shinerei vai fazer ano que vem. Bagaceira positiva que eu estou falando. Bagaceira positiva. Eu entrei nesse barco porque eu sabia que os caras iam brocar. Que os caras iam chegar passando por cima de todo o preconceito. E eu ia estar junto. E falando para a galera que não tem grana para comprar moto. Cara. Entendeu? E também orientando. Essa moto aqui da Shinerei não é para você trabalhar. Essa moto é para você se deslocar. Eu sempre fui muito honesto com vocês. Então eu falo para o cara que não tem dinheiro. Que vai comprar uma Shinerei. E eu falo para o cara que eu já fui patrocinado pela BMW. Já falei para a gente que vai comprar uma moto de mais de 100 mil reais. Então eu consigo falar com todo mundo. O primo pobre. Ele fala para todo mundo. Ele consegue falar para o cara que é lascado. E ele consegue falar para o cara que já tem lá algumas aplicações. Agora. Se você quer um canal um pouco mais arrojado. Aí você tem outros. Você tem. Pô. Tem muito canal. Depois eu vou fazer as indicações de canais de finanças. Canais legais. Depois eu faço um levantado aqui. Um apanhado. E vou indicar para vocês canais. Porque eu acho que vale a pena vocês assistirem. Mas não indica o primo rico. Primo rico é conversa fiada. É para a galera. Sabe? Para a galera. Primo rico quer ganhar dinheiro em cima de você. Tá? Primo. Primo. Primo gua. Sauda, meus car porexinhos. E aí E aí É pára. Vê a pena.